Pudesseis viver do perfume da terra, ou como uma planta, nutrir-vos da luz. Mas já que tens de matar para comer e roubar do recém-nascido leite de sua mãe para saciar a vossa sede, fazei disso um ato de adoração. E que vossa mesa seja como um altar, onde os puros e inocentes da floresta e da planície são sacrificados em nome daquilo que há de mais puro e de mais inocente no homem. E quando matardes um animal, que dizei-lhe em vosso coração? Pelo mesmo poder que te imola, eu também serei imolado. E eu também servirei de alimento a outros. E a mesma lei que te pôs em minhas mãos, me colocará em mãos mais poderosas. E o teu sangue e o meu sangue serão como a seiva que nutre a árvore da vida. E quando morderdes uma maçã, que dizei-lhe em vosso coração? As tuas sementes florescerão em meu corpo. E os brotos do teu amanhã viverão em meu coração. E o teu perfume será o meu hálito. E junto nos alegraremos em todas as estações. E no outono, quando colher desaúva do vosso vinhedo para o lagar, que dizei-lhe em vosso coração? Eu também sou um vinhedo. E os meus frutos também serão recolhidos para o lagar. E como um vinho novo, serei guardado em jarros eternos. E no inverno, quando bebês diz do vinho, que haja uma canção para cada taça. E que haja em cada canção uma lembrança para os dias de outono, para o vinhedo e para o lagar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.